Bem carinhos, o vídeo de hoje está suma contabuloso porque eu vou trazer mais um vlog de cinema perna aqui no canal Desta vez o Príncipe Cris e eu viemos assistir o Divertidamente 2 A gente estava super ansiosos, né Príncipe? A gente veio até com o look assim, veio temático, depois eu estevo pra vocês Então já me conta aqui embaixo nos comentários se vocês gostam dos vlogs aqui no canal Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir os vídeos, pode compartilhar com esses pais Ah, me segue lá no Instagram, no Brasco, a conta, tá? Eu posto várias, só tinha assistido as coisas por lá Então, que é o Nomor2Play, o que faz? Olha aqui, porém, que a gente veio dar uma volta aqui no parquinho O Príncipe não para Ah tá, que bonitinha Quem que é essa daqui? É a Capão Ah, é a cocô É o patinho Eu e o príncipe nós viemos combinandinhos de lojinho E aí eu coloquei essa minha tiara aqui Por isso que ela é da Forever 21 Ela é bem Aurora, assim Estou usando minhas joias da Cinderela, essa aqui é da Vivara E essa aqui é da Millishop Essa blusinha aqui é da Yukon Estou usando essa saia longa da Shein E um sapatinho que eu comprei no aplicativo do Mercado Livre O príncipe está com um louquinho super príncipe pesco De verdinho também, olha Esse bolezinho é da Shein Kids, assim como o chapéuzinho Esse mijãozinho eu não sei, mas é bem antigo A menha também é da Shein E esse sapatinho eu comprei no aplicativo da Shopee Olha a Clarins, esse cinema está todo decorado Olha que lindo Tem aqui essa parte para a gente poder gravar Até a parte aqui de comprar os ingressos, tá vendo? Ali na frente também tem um cartaz, olha E aqui no chão tem até uma amarelinha Ai meu Deus Então por isso eu até já perdi as contas de quantas vezes o príncipe Trista e eu já viemos aqui no Cine Materna Mas recapitulando para vocês O Cine Materna então é uma ONG Para as mamães conseguirem ir aos cinemas com seus bebês Aí é tudo preparado assim para você receber o seu bebê, assistir o filme tranquilo Não tem problema se o bebê estiver mais agitadinho, fazer barulho Porque lá é um espaço para os bebês mesmo, sabe? E as mães conseguirem ir ao cinema também assistir os filmes que elas querem Então as salas não são tão escuras, são climatizadas, né? No ar-condicionado não é tão forte Tem trocador, tem estacionamento de carrinho Às vezes tem uns tapetinhos para os bebês brincarem também É tudo muito bom, porém o príncipe ama também E o príncipe já está dormindo aqui, mamãe já dormiu Logo que a gente chegou a trocar a fraldinha dele Então, Paris, eu peguei aqui o que está tendo Acho que é novidade agora por conta das festas juninas Uma pipoca de paçoca Aí você pode escolher uma pipoca de chocolate Ou a de caramelo, escolha de chocolate E aí você pode colocar calda de chocolate ou de creme Eu escolhi a de creme E aí por cima vem a paçoca Paris é muito gostosa E aí logo que a gente entrou na sessão Eu vi que a gente estava pensando em trocar a fraldinha do príncipe Então eu já troquei antes mesmo do filme começar E aí depois a gente já foi assistir o príncipe Já pediu para mamar e aí já dormiu Aí o príncipe dormiu Mas aí quando já estava assim quase no fim Ele acordou, assistiu um pouquinho E ele estava adorando, Paris E aí enquanto isso eu sempre trago lanchinhos para ele Dessa vez eu trouxe uns grãos de grão de bico Batata doce E uns biscoitinhos de milho também Que é troco para bebês E ele comeu tudo, Paris E tomou bastante água também O filme não tem nem o que dizer, né Paris? Não tem erro, esse filme é muito bom E agora que eles exploraram a ansiedade Nossa, eu me conquistou Eu amei Então é isso, Paris Me conta aqui embaixo nos comentários Se vocês gostaram do vlog de hoje E se vocês querem mais vlogs de cinema interna aqui no canal Ok, guys? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E curtir os vídeos para você Partiu do Pânico E se inscrever aqui no canal 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 Obrigado.